Bem-vindos de volta a Vão Jogar Arfada 2014 Estamos na Torre Monumento Encontramos o Biggs E Precisamos agora investigar Uma Parte aqui ao sul Acho que Dá pra ir a pé Se eu souber É aqui mesmo o caminho Então beleza Aparecendo um monte de feiti Tem inimigo Mas Aqui não deve ter nada Assim espero Nada De batalha Então um monte de plasmoide Destino Deve ter batalha Tomar cuidado pra não usar flecha E atrair esses plasmoides É muita gente Vamos ver Sim Batalha Só tomar bastante cuidado Opa O pessoal tem efeito de área Muito efeito de área Caramba Ainda bem que eles são fracos Vamos Vamos Show de bash nesse cara Bom Mas Outro Efeito de área Bom Um a menos Eu consegui evitar um efeito de área Dando Dando shield bash É até indo bem Tô levando muito dano Tô Só matar esses mortos virgos aí Revenants Bom Mas vocês enchem hein Aqui Eu não quero ficar levando na cara Esses efeitos de área Ah Consegui evitar Mas isso não causa muito dano Até porque eu estou sete níveis acima Outro efeito de área Outro efeito de área Agora você morre Pronto chatinho esses caras E aí vambora Reportar o ED Dá 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 pra ir de choco Mas é tão pertinho Que nem precisa Ah Vamo vai É pertinho Mas é perto ainda Se usa choco Então o inimigo ali mas Que eu quero ir logo aqui Relatar o ED Já pra terminar a quest Luciris Você foi capaz de descobrir alguma coisa? Não nessa área Bom É Isso é por uma razão eu suponho Já que Ele está tentando atrair Garlans Pra longe de mim Mas Onde dentro dessa vasto mar De neve E gelo Ele pode estar? Ok Consegui equipamento de perna Melhor Vamos ver se isso é aquela coisa Que aí não pode Equipar Ah Ah Não peraí É lag Né? Lag Não pode equipar Pé Ok Tinha um motivo pra Então Ser melhor Equipamento de história Eu acho que Já não preciso Porque eu consegui coisa melhor Não podemos dizer Luciris Devemos encontrar Biggs Antes que ele sucumba ao frio Ou seja capturado Deve ter alguém Na torre Que pode nos ajudar Mesmo se Apenas pra Nos dizer Pra onde mais Procurar Pergunte A eles por mim Pergunte a qualquer um Que vai te escutar E se apresse As chances Biggs De sobrevivência Ficam cada vez Menores A cada momento Ok Preciso perguntar pra mais gente Suponho que seja aqui em cima Vamos ver Aqui não Só falta subir isso aqui por nada né Ignaz Seu amigo está perdido por ai Você diz Se ele for encontrado perto Daqui Ou na vizinhança de Darkhold É possível que ele tenha ido Pra Whitebreen Pra alcançar Alguém deve viajar pra Passagem da Nifem A parte mais ao sul É Da qual está O norte E o oeste E o leste daqui Enquanto eu Não faço garantias Que sua busca Terá frutos É certamente melhor Do que se preocupar Em fazer nada Desejo a você sorte Oh E mais uma coisa É Tenha cuidado Quando subindo as escadas lá Não Uma lua atrás Eu quase quebrei o pescoço Quando escorreguei Lá Ok Aí me joga daqui Não tem problema Acho Tem um Fate aí Vamos lá Recupera aí HP Preciso dar um Dibri desses caras Aí na frente É Fugir do Fate também É Beleza Sem problema Olha isso aqui Não sei se eu posso subir Mas Dá para vir para cá E Estola Beleza Batalha esenciada? Sim Eu estou bem no nível também É Vamos lá Nossas ordens são de Levar você de volta Vivo ou morto Qual será em gelo? Por que vocês não Vem e descobrem O cabeça de lata? Ah O Lucides É bom ver que você está aqui Sucesso é grave Biggs está Em um jeito ruim Precisamos fazer alguma coisa agora E da Está certa Ele vai perecer se nos atrasarmos Comigo Ele não está sozinho Mate os todos Ele não está sozinho Mate os todos Eu vou matar esses caras aqui Rápido Não Deixa eu matar esse aqui Pronto Morreu Agora calma Vai aparecer um monte de gente aqui Acho que eu preciso atrair o pessoal para longe do Biggs Vai vir para cima de mim Vai vir para cima de mim Mas não tem problema Eu preciso parar com esses efeitos de área também O Biggs está quase morrendo Bom Consegui reparar um efeito de área Agora tentar ficar longe do Biggs Tirar o pessoal de perto dele E longe do efeito de área também Pronto Morreu Ufa, consegui evitar um efeito de área que estava indo bem no Biggs Estola Cura Beleza Agora foi Meus agradecimentos Outro momento E eu teria Mais um momento E eu teria Ele esteve no frio muito tempo Devamos abrigá-lo Torre e monumento você disse? Muito bem E daí eu vamos carregá-lo para lá rapidamente Cid vai ficar feliz de ver Biggs e Mag de novo Ah, eu adoro reuniões Reencontros Certo Aí Chamo o Shokubu Aí Foge desse Cara aí Vamos lá Vamos lá Espero que Ninguém me agri por aqui Tem esse cara aí Vamos evitar Tinha um cara na direita Um monstro na direita Torre e monumento Para terminar mais uma quest Falando com o Ed Falando com o Ed Eu não posso agradecer o suficiente Lucides E o mesmo vai para vocês todos Muito obrigado Oh, não mencione Somos uma família, não somos? Bem, sim É apenas que Eu não acho que Eu não acho que eu vou ver ele de novo Eu devo a vocês a minha vida E vocês salvaram o Ed A vida de o Ed também Lucides Eu estou Perdendo a conta De quantas vezes devemos a você Biggs, o Ed Deuses É bom ver vocês de novo Chefe É você? É realmente você? Nossos corações Sabíamos que Você estava vivo ainda Mas finalmente Ver você Em carne Quando Alfinow Me disse Do ataque no Wake Sands Eu temia o pior O que aconteceu? O inimigo Atacou sem aviso Não tínhamos uma chance O Ed E eu Estávamos na oficina Quando eles vieram Antes que soubéssemos O que aconteceu Os perais Estavam Estavam tirando a gente Deve ter sido terrível É... Tem uma coisa que eu não entendo No entanto Como os Gallians Chegaram lá tão rápido Quer dizer As chamas mortais Deveriam ter visto Vindo Certo? Eu mesma Pergunta Mesma Faço a mesma pergunta Aquele dia Quando eu retornei Para a carnificina Do X-Sands Eu notei Que nada estava faltando Em Horizon Nada Que sugerisse A passagem de uma Força Imperial Disso Eu conclui Que os Gallians Vieram nem por terra Nem por ar Não Eles vieram É... É... Por... Imagina que São usados pelos Assis Siga Estávamos presos E cegos E... É... É... No meio de uma É... Parte de carga Esperando De uma aeronave Eu não posso dizer ao certo Quanto tempo estávamos a bordo Mas quando a hora chegou É... Para desbarcar Nos encontramos no meio de um forte imperial Castro Sentry Na... Nessa... Na chegada Só fomos marchando Para o... Complexo principal Biggs e eu Fomos jogados Em uma sala de detenção Enquanto o Biville e os outros Foram tomados para outro lugar Essa foi a última vez que Ouvimos falar deles Castro Sentry O que acontece em seguida? Bom... Fomos mantidos em isolação Pelo que pareceu anos Mas... Foi provavelmente luas Ou talvez semanas Então... Se aviso Os imperiales coletaram Um par de nós E nos colocaram em outro barco Que... Encontramos Que... Estavam indo para Garlemau Muito para nosso receio Sabíamos que... Se fôssemos Levados de volta então É... Não ser... É... Não... Iremos... Deixar de novo Então... É... Arriscado como pode ser Sabotamos a... O controle de altitude Da aeronave E... Forçamos uma... Pouso de... Emergência E no meio do caos Conseguimos... É... Fugir de nossos captores O resto... Como dizem... É história É... Ha... Eu... Se eu não soubesse... Melhor eu chamaria... Uma... Senhora de pescador... Acho que... Uma invenção... Sabotar o controle de altitude... Em uma... Aeronave... Voando... Essa... Esse é o trabalho de Biggs... É... Goste ou não... Você sempre foi... Esperto... Em situações difíceis... Amigo... Vocês... É... Graças a... Você... Obrigado por retornar... Meus caros assistentes... Parece que eu devo... Ter outra dívida de gratidão com você... Tem muitas questões em minha mente... Mas a resposta pode aguardar... Minha filha e os outros ainda aguardam... Ainda querem... Ser resgatados... Ok... Caras... Garou Ironworks... Está de volta... A negócios... Vamos dar... Se esperar isso aqui... Eles... Merecem... Hooray... Ok... Seed... É... Graças a você... Biggsworks... Estão conosco de novo... Agora... Devemos encontrar o caminho... Para resgatar... Minha filha e os outros... Deuses sabem... É... Que estávamos... Esperando... Deuses sabem... Que estamos mantendo... Eles esperando... Por tempo demais... Basado no que aprendemos... Eu acredito que é seguro dizer que... Eles são... E castrocentri... Então... Vamos... Para... Revenant's Tall... E... Mordona... Esse é um bom lugar... É... Como qualquer um... Para se preparar... E melhor do que a maioria... A estrada é levando ao leste... E ao sul... Vai te levar para lá... Quando chegarmos... Vamos procurar o... Conselho... Dos... Aventureiros locais... Vamos aprender uma coisa ou duas... Que vai... Beneficiar a nossa missão... Aí tem uma missão... Secundária... Vamos ver... Deixa eu ver... Olha aqui esse lugar... Mordona... Aí tem o... Aí tem o... É... Etroit... Sei lá dos quantos... Mas qual o caminho? Mordona... Eu preciso ir para... Cá... Que eu não fui... Campo... Blue... Blue Fog... Acho que eu vou ter que fazer esse caminho... Acho que eu vou ter que fazer esse caminho... Aqui... Aqui não tem nenhuma indicação... Não... O cara não me deu uma... Instruções muito... Precisas... Bom... Melhor que eu não preciso nem me jogar daqui né... É só me teletransportar... Depois que eu pegar... A... Quest... Beleza... Eu preciso... É aqui mesmo... A... Quest... Mas... Isso vai ter que esperar... Vamos lá... Ah... Tem Coertas também... Não... Pera... Coertas... Drovanha... Não... 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 Eu me perdi... Ai... Deixa eu ver melhorzinho Mordona Mordona Ah, ok É melhor mesmo por aqui Então no final das contas Eu vou ter que me jogar Dá pra até recobrir essa quest Procure por sinal de Garleans Parece ser bem simples Essa quest Então eu faço o seguinte Eu vou cumprir Mesmo gravando Ou não Ah, não, não Deixa pra lá Preciso vir pra cá Aí depois eu faço isso sem gravar Agora eu preciso evitar os hostis Aqui no teu hostil Dá pra vir por aqui Se esse chocobo pulasse Melhor Tô vendo nada aqui Esse mapa aqui podia Ficar melhor, né? Irgi Como é que eu faço Pra redimensionar esse mapa? Irgi Sei lá Ih, tem um hostil aqui Fica direito o mapa E me viu Filha da mãe Então vem Desce o chocobo Aparentemente eu não posso lutar Ah, deve ter alguma tecla Aqui Pra isso Depois eu vejo Não, dá pra ver aqui Os caras não é tão perigoso assim Ah, sei lá Nunca tinha me acontecido isso antes Esse mapa vai ficar doido assim Mas agora não é hora de ver isso Bom, acho que eu vou terminar Fazer A última coisa que eu vou fazer nesse vídeo É viajar em futebol Talvez até dê tempo de falar Com o que eu tenho que falar Vamos lá Se esse mapa horrível ajudar Ah não Outro inimigo É, sei lá O que aconteceu É aqui mesmo Bem Bastante experiência aqui Só por visitar essa área Será que tem cidade no caminho Pra checar o home point Eu Qualquer O importante é parar num lugar Tranquilo Aí eu pesquiso isso aí Sem gravar Obviamente Aí já Estamos Uma cidade Parece uma cidade Mas não tem home point Aqui É o que parece Então já deixa eu pegar As quests agora Eu nem vi o nível Dessa quest Não, nível bom Aqui eu não posso Por problema de nível E de trabalho De Ah, agora o mapa Voltou ao normal Não sei o que já aconteceu Não é aqui que eu tinha que vir Não, né? É... Ah, é aqui Pensei que era mais longe Ah, é aqui Tá aqui o Home point Sou meio de série de hoje Sei lá Aí beleza Então já chegamos no cara Deixa eu só pegar as outras quests E aí Eu sigo Aqui Dois Pô, que beleza Então Chegar 49 Acho que vai ser fácil Se eu fizer todas essas quests aí Pô, vamos ver Se é tão simples Quanto falar com esse cara É... É bom te ver, amiga O que atrás pra Revelant's Toll Eu vi direito Seus amigos estão sendo mantidos presos em Castro Centre E você quer resgatá-los Eu não quero desencorajar Mas isso pode se provar difícil O forte O forte Está em alto alerta Ultimamente Com patrulhas armadas É... No perímetro No perímetro Por todo lado Nem mesmo uma mosca pode passar Sem... É... Dentro de uma... Milha Sem ser detectada Se os galens Foram... Se os galens forem... São alertados De nossa vinda Não podemos saber O que eles vão fazer Pra mim Filha e os outros Devemos agir Com a máxima É... Furtividade Sim... Tem que ser na... Infiltração... Das antigas Mas com essa grossa Tão... Dura Como vamos... É... Infiltrar Ora Eu... Tenho uma mente Pra caminhar Pela porta da mente Pra... Eu tenho uma opinião De que devemos ir Pela porta da frente Hã? Porta da frente? Sim Vamos nos disfarçar Como tropas imperiais E marchar direto Pra isso Vamos precisar de algumas Uniformes imperiais Uma armadura magitec E um maior impecável É... Isso é uma estratégia Jousada Mas pode funcionar É... Onde estamos agora Tem uma... Não tem falta De oportunidades Pra tomar emprestado De equipamento Sabendo que Esses... Esses bastardos imperiais Eles não vão suspeitar Que... É... Nós Eorsianos Precisaríamos De usar Sua tecnologia Então isso é acertado Se vocês estão Determinados Pra ir adiante Com isso Recomendo falar Com o Glamour O... O cara Tem um... Uma rusga Pessoal Contra o império E sabe Muito sobre Castro Centri Além do mais Eu não tenho dúvida Que ele vai Ajudar E daí Eu vamos É... Reconhecer A atividade De Galia No forte É... Se não fizermos Não adianta Nada Se alguma coisa Acontecer Com nossos camaradas Antes que Temos Uma chance De agir Eu acho Que é isso Vem e se junte A nós Quando estiver Pronta Luceres Vamos fazer Isso Algumas Vezes Eu me pergunto É... Me Surpreendo Com o Ida Tem horas Que ela Não está Entusiasmada Eu não sou Nada Se não Entusiasmada Estola Você está Começando A me lembrar De Papalimo Ok Aí O que eu preciso Fazer agora Saiu da lista Ok Fala com esse cara Procurando Progrado Você está Bom você encontrou Seja lá Que você for Não você está Procurando Um jeito De entrar Em castrocentre E você precisar Da minha ajuda É Alguma coisa Me diz Que Vamos usar Bem Então você Tem amigos Em castrocentre Que quer resgatar Aqueles Slavborn Sabe Me conhece Muito bem Sim Você pode Contar Com minha ajuda Eu tenho contas Acertar com os Péreis Eu nunca Vou passar Uma oportunidade De Devolver Esses Filhos A Mas Chega de mim Vamos falar de estratégia Resgatar pessoas Da criatividade É um negócio delicado Uma simples Distração Apenas um pouquinho E está acabado Você não pode deixar Espaço para incerteza Para começar Você precisa confirmar Além de sombra de dúvidas Que seus amigos Estão onde você pense que está Você não quer arriscar Seu pescoço Apenas para descobrir Que eles foram Para outro lugar Mas como Você pode Encontrar Você pergunta Seguindo essas instruções Se você se aproximar Centro Do leste Você vai ver Um pântano A esquerda Chamado Tangle Chegue lá Chegue lá Esqueça os Morbos E vá Para o Sudoeste Você vai Encontrar Canos de Drenagem Indo do forte Não me pergunte Como eu sei Mas um deles Leva de volta Para a torre de comando Se você escutar bem Pode Ser capaz De escutar Alguma coisa Acontecendo Lá dentro Assim que sabermos Com certeza Que seus amigos Estão lá Vamos seguir Para o próximo Estágio de operações Agora Vá lá E boa sorte Bom Pode ser Mas Vou deixar isso Para o próximo vídeo Então Vou ficar Por aqui Deixa eu só ver É Tem que andar Um bocado Para chegar Bom Então é isso Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima